Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo de material escolar Na verdade, primeiro, né? Vídeo de material escolar de 2020 E tem uma pessoa me espiando, então eu vou chamar ela aqui só pra mostrar pra quem não sabe, meu irmão Vem cá, amor Tá, então, tchau Pra quem não me conhece, eu sou a Sarah Teixeira Maciel E sejam bem-vindos ao canal Pra quem não sabe, eu vou pro quinto ano e eu tenho 10 anos Aí eu vou fazer 11 E, gente, é muita coisa, sério Então vamos começar pelas coisas mais práticas Mas antes, você tem que me prometer que vai deixar o seu like, se inscrever aqui no canal Ativar o sininho e dar a notificação pra você não perder nenhum vídeo novo E vamos lá Óbvio que vai pedir, eu não sei qual tipo que você gosta, bastão ou líquido Mas pra mim, pediram os dois, gente Eu não me dou muito com a líquida Porque eu boto demais Ou boto muito, pouco Ai, eu não sei, gente Então, vamos pras próximas coisas Que vão usar mesmo nos cadernos, essas coisas Tesoura Tetinha Eu acho muito bom Ah, não Eu vou mostrar os que eu vou usar mais ou menos em sala de aula, né Lápis com borracha, gente A câmera tá aqui Aqui, lápis com borracha Lápis meio que igual, só que sem borracha Caneta azul E caneta preta Borracha Ó, que ela sai do lugar E aqui, gente, tem um espacinho, ó Que é o apontador E tu tem que meio que puxar, se eu não me engano Assim, olha Ele fica armazenado aqui E tu tira pra limpar Acho que eu tô botando errado Deu Gente, eu tô achando meu material muito lindo E agora, gente Meio que eu vou mostrar O que vai levar as coisas Que é o meu estojo, gente Que é preto Preto eu não combino com tudo Meu material é make dark Ó, gente Ele tem as coisinhas assim E aqui ele tem um bolsinho pra gente botar as coisas Agora, gente Eu vou começar mais as educações A educação artística Que não é make educação artística É aula de arte Ó Eu vou ter quatro pincéis Isso mesmo Quatro pincéis Um de cada tamanho Assim, né? E tinta branca Amarela Azul forte Preta Vermelho Não Vermelho e vinho Muita tinta Agora, eu acho que A parte de educação artística Que eu falo sobre Isso, né? Canetinhas vai e vem E, gente Os meus lápis Eles não estão mais em ordem Porque eu acabei de pegar pra mostrar pra vocês Eu vou jogar Assim, olha, gente Só que assim Tem uns neons que eu vou separar Pra mostrar pra vocês Que são os extras Que vieram Neons Que são esses aqui Tá faltando Porque veio seis neons Eu misturei E agora eu não tô achando Aqui tem três Falta só um neon Ah, verde Aqui, ó Os neões E os normais, gente E agora Vamos pra Uma que eu acho que É a última fase Da educação artística Sai aqui Que é Dias de cera E, gente Vou falar um negócio Pra vocês Que depois Vocês vão lá Pro próximo vídeo Que vai ter Arrumando minha mochila E meu estojo Pra 2020 Que daqui a pouco Minha aula tá aí, né? Gente Eu não sei Pra que que serve Cada régua Mas eu tive que Comprar duas réguas Uma transparente E outra que é Meio transparente Só que ela é Meio rosinha Sabe? Tá bem aqui na câmera Pra fazer Dá pra ela Meio rosada E começa As partes Que vocês vão Né? Uma pasta Segunda pasta Terceira pasta Gente, essa aqui É pra educação artística Que é bem artes, né? Pra melhorar os quadros Essas coisas Que eu faço Gente, meu Deus Essa coisa gigante Que é melhor guardar E vou pegar Pra pegar as outras Não vai caber, gente Não vai dar pra pegar as outras Sim, gente Tem mais Essa aqui E por último E não menos importante Que eu achei Ela muito linda Que é essa pastel Meu Deus, gente Eu não tenho desespero Porque ela é linda, gente Pra informática Eu tenho um pendrive Né? Que tem mais coisas E pra aula de música Uma flauta Que eu vou mostrar aqui pra vocês Eu tenho que me acostumar Eu não sei guardar esse negócio A flauta Eu tenho que aprender a tocar Tá, gente? Deixa eu tentar Guardar ela aqui, gente Que eu Eu tenho que me acostumar A guardar, né? Porque essa aqui vai ser A minha flauta Pra minha aula de música Gente, eu vou deixar ela aqui Do ladinho Pra depois eu guardar Porque eu não vou conseguir Guardar agora E agora A parte que eu mais quero Mostrar pra vocês Que é os meus cadernos Que eu acho que Daqui eu já mostrei Tudo mesmo Dicionário, gente Eu vou ter dicionário Porque eu vou fazer Língua portuguesa E vou fazer alemão E inglês Só que eu não comprei ainda Todos os dicionários E as folhas Então eu só tenho Dicionário de português Então eu não Não vou mostrar Então agora Eu vou mostrar Pra vocês Os meus cadernos Nove cadernos Nove cadernos Gente Que tem É o total Ó Tem um pequenininho Que pediram Dos Minions Que eu achei ele Muito fofo Ó Esse não tem adesivo Mesmo Ele é Bem bonitinho Um do Olaf Que eu achei Muito lindo Também Que esse ele tem Adesivo aqui Gente E na parte de trás Também Esse de unicórnio Eu também achei Ele muito lindo Ele não tem Adesivo Esse dos Incríveis 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 dois Que tinha da mãe Do pai também Mas eu peguei Diz Eu peguei Um liso Que ele não tem Né Adesivo Eu peguei Outro lisinho Só pra não fazer Todos De personagem Né Peguei Um outro Dos Minions Que eu achei Ele é muito Fofinho Um Da Frozen Não tem Adesivo Também E um dos Shopkins Que eu achei Muito fofo Que não tem Adesivo E gente Foi isso Mais ou menos Né Agora eu vou Pausar aí E vou dar uma Arrumada E vou Meio que fazer Um tour Por tudo Tá bom Gente Então eu já volto Com vocês Gente Desculpa Que eu esqueci De mostrar uma coisa Que é essa caneta Aqui que ela É de ponta fina Se eu Mostrei ela Eu esqueci Então Eu já volto Com tudo Arrumado Meio que um tour Por tudo E aí E aí E por último galera A minha mochila que eu não mostrei pra vocês Ela tem esses enfeites Que dá pra tirar Os bolsinhos aqui do lado Aqui tem um bolsinho normal Bolsinho normal Meu Deus gente, que dificuldade Meu Deus, tá caindo tudo Deixa aqui Não dá pra ver muito Mas tem pra botar uma caneta E uma coisinha aqui Que é bom pra aquele meu caderninho pequeno Pra quando eu for levar pra aula Né Eu vou pausar aqui pra abrir a outra parte, tá gente Deu gente, abri E aqui ó Ela tem um bolsinho gigante E aqui o bolso e um bolsinho Pra guardar alguma coisa aqui Ah, e foi isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe muito like Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau